Olá, amigo internauta, estamos juntos mais uma vez no programa Clique, Caminhando à Luz da Iniciação Cristã, encerrando essa série tão bacana que a gente fez sobre o caminho de discernimento vocacional com o nosso convidado, o diácono Adriano Marques, recém-ordenado. Diácono, nós falávamos, nós encerramos o nosso último episódio falando sobre o sacerdócio. Queria pedir que você completasse, falasse um pouquinho mais sobre essa vocação tão importante. Como o diácono é chamado ao serviço e como sabemos, temos os três graus da ordem, o primeiro o diaconato, o segundo o presbiterato, que é o padre, e o terceiro o episcopado, com o tripse munos, de ensinar, governar e santificar o povo. O padre é aquele que vem como auxílio, como aquele que auxilia o bispo, porque o bispo não tem como estar em todas as paróquias, como aquele que rege toda a arquidiocese, mas tem os padres como cooperadores do episcopado. Então ele tem a função de ensinar também, de santificar, de governar aquele pequeno rebanho, mas a função sacerdotal é além disso, porque é uma entrega de vida, é uma entrega de amor, um sentido mais profundo, porque se torna o próprio Cristo para aquelas pessoas. Como o homem e a mulher são chamados no seu matrimônio a serem Cristo um para o outro, esse complexo dentro da família doméstica, o padre é chamado a ser Cristo para a comunidade, a serviço e essa entrega totalmente ao povo de Deus que lhe é confiado. E nós pedíamos para que você comentasse um pouco, como a iniciação cristã pode, de certa forma, ajudar, orientar crianças, adolescentes, jovens e até adultos nesse despertar vocacional, seja qual for a vocação. Diante da catequese, que foi uma grande experiência que eu tive como catequista, é o testemunho da catequista como faz parte da sua vocação matrimonial e o testemunho do sacerdote também, a iniciação cristã é o berço para as vocações. Não se pode falar de iniciação cristã sem falar do serviço, sem poder ensinar o povo qual é a missão da igreja, qual é a missão que Cristo deixou para a igreja. Como anunciadores, como catequistas, devemos anunciar sem medo e dizer, essa é a nossa missão, cada um tem o seu dom, tem o seu chamado e a iniciação cristã para mim é tudo dentro da igreja, é o coração da igreja. Eu sou, digamos assim, apaixonado pela catequese. Se tem o dom que eu amo é ser catequista. Deus me chamou para o sacerdócio, mas antes de ser sacerdote fui catequista aos 16 anos, comecei ajudando e depois assumi algumas turmas de catequese e até de adolescente. Então é um profundo conhecimento, um profundo iniciar, porque sem essa base eu não seria e não vou ser o padre de amanhã. Porque sem o exemplo da minha catequista, sem o exemplo do padre que eu passei, como eu posso ser um cristão de amanhã. Porque além do sacerdócio, além do serviço, a minha primeira vocação, a santidade. E sem a iniciação cristã não posso ser santo. E olha só que lindo, eu fico imaginando o diácono, um catequista que nos ouve, você falava que a iniciação cristã é a base, é o berço. A gente pode estar ali na nossa comunidade gestando um futuro sacerdote, um futuro diácono, uma futura família, uma família bacana, uma família santa, como não só a igreja, mas como a sociedade precisa dessa santidade. E na iniciação cristã é que a gente começa a cultivar tudo isso. Diácono, muito obrigada pela sua presença e pela sua vocação. Obrigada pelo seu sim, muito obrigada. Espero lhe chamar aqui de novo quando o senhor for padre. Olha que lindo. Eu venho com muito prazer. Que lindo, um padre catequista, olha só gente. E a gente quer que você também continue ligadinho conosco pra ficar por dentro de tudo que tem a ver com a iniciação cristã. É só um clique. Até a próxima.